Você vai emagrecer muito rápido com essa dieta poderosa! Saiba tudo sobre a dieta da salada para emagrecer! Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal! Se você também gosta de cuidar da sua saúde, já deixa um gostei aí no vídeo, se inscreva em nosso canal e ative as notificações! A variedade de combinações de alimentos com salada nesta dieta é imensa! Vegetais, salada com carne, salada com ovo e ainda salada de frutas! Toda essa variedade pode proporcionar incríveis combinações de pratos! Veja a seguir como funciona a dieta da salada para emagrecer! Dieta da salada de alface A dieta da salada pode fazer você perder 6 quilos em apenas 11 dias! Confira as etapas desta dieta! Primeira etapa Esta fase tem duração de 2 dias E num primeiro momento, a pessoa irá consumir todo um café da manhã completo com muitos alimentos pelo consumo de apenas meia alface e uma xícara de café preto sem açúcar Mas atenção! Você deve tomar um copo de água bem cheio antes de iniciar este processo A alface deve ser picada e então temperada com suco de limão, sal e ervas frescas picadas, como salsinha, por exemplo Já as outras refeições podem ser feitas de forma habitual, mas sem exageros Segunda etapa Nesta fase, que também tem duração de 2 dias, você deve substituir o café da manhã e o jantar pela salada de alface, sem mais nenhum outro alimento Já o almoço pode ser o habitual, mas sempre de forma moderada Nesta etapa, que tem duração de 3 dias, você deverá consumir apenas salada de alface em todas as refeições, com o mesmo tempero das outras etapas Você pode variar o tipo de alface usado com o consumo de outros tipos Alface americana, alface crespa, alface lisa, alface roxa, entre outras Quarta etapa Tem duração de 2 dias, sendo que você voltará a ter sua dieta normal Você irá consumir a salada ensinada na primeira etapa, no café da manhã e no jantar Já as outras refeições podem ser realizadas seguindo o modelo habitual Quinta etapa Esta fase tem duração de 2 dias, devendo ser idêntica à primeira fase Onde você tem que comer salada de alface com uma xícara de café preto sem açúcar pela manhã Já o almoço e jantar com refeições de costume, mas com moderação Atenção! Esta dieta pode ser perigosa, especialmente na terceira etapa, pois haverá um consumo muito baixo de calorias Só faça esta dieta se estiver com boa saúde, ou então é melhor evitá-la Se você se sentir mal, suspenda a dieta imediatamente Você também pode fazer outras dietas, como dieta da salada de alface com carne, dieta de salada de alface com ovo, ou então dieta de salada com frutas E aí, gostou da dica? Então se inscreva no nosso canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo nas suas redes sociais Fica com Deus e até o próximo vídeo! ! E aí, gostou! E aí, gostou! E aí, gostou!